Seu cão está soltando muitos pelos e você fica na dúvida se isso é normal? A pelagem dos cães varia muito. Temos uma infinidade delas e mesmo sendo da mesma raça, temos uma certa variância. A pelagem também varia de acordo com a área do corpo, com a idade e o sexo. Para que você possa entender melhor o que pode estar acontecendo para que o seu cãozinho esteja perdendo muito pelo, eu vou explicar rapidamente como é composta a pelagem dos cães. Os cães têm pelos primários e secundários. Os pelos primários fazem parte da pelagem externa e conferem proteção. Eles são rígidos e cobrem toda a superfície do corpo e são responsáveis pela cor. Já os pelos secundários são em maior número em relação aos primários. Eles ficam abaixo dos pelos primários, são finos e às vezes frisados e não tem o mesmo brilho dos pelos primários. São bem mais finos e bem flexíveis e suas funções são de manutenção de temperatura. Raças bem peludas têm bem mais pelos secundários e a proporção de pelos primários e secundários é bem maior. Se os pelos secundários são para manter a temperatura, as raças originárias de regiões frias têm maior número de pelos secundários. E aí a Legenda Adriana Zanotto